As startups brasileiras estão prontas para internacionalização ou elas ainda observam muito o mercado interno? Na verdade as startups brasileiras elas olham ainda bastante para o nosso mercado interno, só que a gente sabe como você mesmo trouxe, a palavra da internalização ela está acontecendo. Em geral estão olhando primeiro para a América Latina, para depois como Estados Unidos ou Europa. Acho muito interessante o Start no Brasil, porque em geral é mais fácil os investidores ou vindo dos Estados Unidos para cada América do Norte do que da Europa. E aí o Start está trazendo isso, então isso é muito legal. Em relação, já que você falou de investidores, vamos ampliar um pouquinho mais esse tema. Dinheiro americano, dinheiro que vem do Tio San, nós já estamos acostumados. Investidores entram, saem, eles retornam depois quando tem empresa interessada. Os europeus estão vindo para cá. Nós sabemos que em euro é muito mais fácil, 300 mil euros, quase um milhão de reais. em relação a esse mercado específico de investidores. Como é que você vê, de que forma você vê que os empreendedores podem fazer uma conexão, um network qualificado com esse tipo de investidor? Olha, eu acho assim, investidor europeu, as startups brasileiras não olham tanto ainda para o mercado europeu por suas particularidades. E eu vejo assim, que existe uma grande possibilidade. São dois mercados bem distintos, que tanto o investidor europeu olhando para o que está acontecendo no mercado brasileiro, tanto para as startups que estão visando, indo para o mercado europeu. Acho que uma troca interessante, em primeiro lugar, o investimento europeu traz mais dinheiro, aquela questão que você falou do euro para o real. Mas enfim, eu acho que é melhor onde tem o capital intelectual para fazer essa troca. Entendeu? Em relação agora ao trabalho da ABS, queria que você falasse um pouquinho, fizesse também um pitch sobre a ABS e por fim deixar uma mensagem para os empreendedores pensarem direito quais são os melhores canais, de que forma eles podem se conectar a investidores e a outros stakeholders do ecossistema de startups. O trabalho da ABS, esse ano, a gente se firmou como uma operação, como uma associação que está full time. Antes era um grupo de empreendedores entusiastas. Então o que a gente quer, na verdade, o nosso objetivo é fazer um mapeamento do ecossistema brasileiro de startups. Então esse é o nosso objetivo em 2014, para que a gente possa ajudar tanto instituições, organizações, como a U-Start, que querem entrar no mercado brasileiro. Então que a gente possa prover essa inteligência de mercado, de como é que anda a medição das startups brasileiras. Então em primeiro lugar, a ABS Startups está fazendo um trabalho de mapeamento desse ecossistema através de diversas atitudes, de diversas ações. E enfim, esse ano é um ano de se conectar com a ABS, porque eu acho que tem muito potencial aí que a gente pode levar para os empreendedores. Por fim, uma mensagem para todos os empreendedores, principalmente os startupeiros, né, que a gente está acostumado. A mensagem para os startupeiros é que, enfim, é muito bom trabalhar, fazer o seu negócio, mas também é bom participar de eventos como esse, receber feedbacks de pessoas que estão ali fazendo seus negócios. É muito bom ter o feedback de uma pessoa, de um investidor internacional, né, o que isso traz para você. Então participem também de eventos como esse, saem da fora, faz um equilíbrio aí entre desenvolver o seu negócio e também estar presente nos eventos. Ok.